Tropa, bem-vindos, eu sou o Juca Pereira E hoje vamos falar um pouquinho sobre o Bithead Chegou aqui, chegou atrasadão pra mim Na verdade essa figura aqui eu peguei com o meu amigo Hugo Lopes A minha figura demorou um tempão pra chegar aqui E aí chegou tudo amassado ainda Então, infelizmente, não deu certo Eu peguei essa aqui com o Hugo, o Hugo me cedeu um dele lá Ligado, Hugo Ele tinha da coleção dele pra mandar pra mim Esse Hugo é demais, né? Então, valeu de novo, meu amigo Que essa figura não saiu aqui no Brasil Infelizmente, a Rasbo Brasil tá pisando na bola agora no segundo semestre Não tem mais figura nenhuma por aqui, né? Então, realmente, vamos ver se vai aparecer mais alguma Mas, pelo jeito, acho agora só em 2025 Então, se preparem aí E ficar com a esperança de que vai chegar, meu amigo Eu acho que não vai Então, corre Se você quer uma figura bacana que não apareceu Corre, pega ela pra você Paga um pouquinho a mais aí Pra não ficar sem Porque senão vai ficar mesmo, tá bom? Essa figura aqui, então Ela tem esse modelo de cartela bem bacana, né? Tem um desenho bem parecido com a versão vintage, né? E o bonequinho vem aqui Com bastante coisa aqui, tá vendo? Vem com os acessórios aqui Vem com a boina também Será que vem boina? Não sei, vamos ver Já vai tirar e depois a gente compara com ele Lá no final do vídeo com a outra figura Bacana? Vamos ver a parte de trás aqui, ó Olha lá Essa aqui é a Wave que tem aqui, tá vendo? Então, tem aqui o Will, né? Que já tem review no canal Snow Serpent que também já tem review no canal E agora o último que não tava faltando aqui É o Beat Head aqui, ó Tá vendo? Bem legal Como eu falei, essa figura veio O Hugo pegou lá na China, tá vendo? Tem esse adesivo aqui Que tá escrito em chinês aqui, ó Possivelmente dá pra ver aqui Aqui, ó Tá? Mas ainda assim vale a pena Vamos lá, vamos lá Aqui embaixo Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó Na ficha dele aqui A atividade dele que é Ranger A tradução foi Guarda Florestal Essa ideia de Ranger ser Guarda Florestal É um negócio que a gente tem desde os anos 80, não é isso? A especialidade principal dele é infantaria E depois armas de pequeno porte E ele nasceu em Alburo, no Alabão Vou falar também sobre isso, né? Beat Head foi instrutor na Escola de Guardas Oficiais dos Estados Unidos E consultor na Escola de Operações Secretas da América Central Ele é meticuloso, paciente, determinado E ele não se enfurece Ele se vinga É isso aí Muito legal, né? Gostava desse cara? Tava faltando na minha coleção Bom, então antes de eu abrir aqui Vamos lá, Sharon, apresentar ele pra gente, por favor Hasbro G.I. Joe Classified Series Retro Cardback Beachhead Boa, e aquele jabá? Deixa o joia Isso aí, pessoal Por favor, então se inscreve no canal Deixa o like Comenta, compartilha E não esquece de clicar no sininho Pra receber as notificações, tá bom? De novo, tem bastante figura de G.I. Joe chegando aqui Além dessa daqui Ainda tem mais algumas outras aí Tem box duplo Tem figura bacana que vai chegar Então não esquece de se inscrever Vamos lá Eu vou tirar da embalagem e eu já volto Mas muita gente me perguntou Como é que eu abro a cartela aqui, né? Que eu geralmente jogo fora o plástico E fico só com a cartela aqui Tem dois jeitos de abrir isso aqui Se você quiser manter essa embalagem plástica, tá? O meu amigo Marcelo Wormand Do Carnalto Robotil Ele mostrou o jeito que ele faz lá Ele pega o estilete dele aqui, ó E corta aqui E corta aqui Tá vendo? Essa parte de baixo aqui, ó Ela tá colada aqui Então você pode descolar aqui, ó Descolar ela aqui, ó E levantar Ou você pode simplesmente cortar aqui E aí fica essa gavetinha Essa portinha aqui Ele levanta essa portinha E puxa a bandejinha do personagem Tira os acessórios E coloca de volta aqui E aí fica tudo certinho Você pode guardar ele com o plástico Inclusive com o plástico externo E o plástico interno também, tá bom? Eu não faço isso Eu prefiro guardar só a cartelinha E o plástico eu jogo fora Então o que eu faço? Eu enfio o estilete bem no cantinho aqui, ó E vou descendo pela lateral toda Até chegar aqui embaixo E faço o mesmo na volta toda Na verdade eu tiro Eu tiro três quartos da volta toda Tiro a gaveta de dentro E depois essa aqui Que é um pouco mais difícil Eu tiro assim Geralmente assim que eu faço Mas tem que ser bem rentinho Tem que puxar o estilete todo aqui Se fizer um pouquinho assim Acaba rasgando o fundo, né? Então tem que ser bem lateral assim Às vezes obviamente escapa Mas é isso que eu faço, tá bom? Eu vou tirar aqui E eu já mostro pra vocês Como ficou Pera aí Olha aí Como eu disse Eu passei o estilete aqui Na parte de cima E dei a volta toda aqui Então a gente pode puxar assim Tá vendo? Tira aqui a basezinha Tira essa cartela interna Tá vendo? Caiu tudo aqui E agora a gente tira essa parte aqui Tá vendo? Ainda assim, ó Como eu falei pra vocês, ó Eu acabei estragando um pouco Aqui na lateral Tá vendo? Dá pra ver aqui, ó O estilete acabou pegando aqui um pouquinho Mas ainda assim Dá pra manter aqui Essa parte eu já vou tirar aqui Tá bom? Pronto, pessoal Tirei da embalagem Vamos dar uma olhadinha aqui No que ele vem aqui Primeiro vem com uma faquinha, né? Uma adaga aqui, ó O cabo preto e a lâmina prateada Tá vendo? Bem legalzinho, né? Tem um cortezinho ali Bacana, ele vem com outra faquinha aqui Que essa aqui com cabo verde, ó Tá vendo? Tem uns detalhes ali pra segurar Bem legalzinhos, né? Deixa eu ver aqui Ele vem com essa metralhadora aqui Perdão, né? Com esse revólver aqui, ó Essa parte aqui sai, tá vendo? O supressor aqui Ou silenciador Se você preferir, não é isso? Tem um cabo aqui com o pente pra fora aqui, né? Bem interessante Tá aí, ó Vem com granadas também, ó Vem com duas granadas de gaça aqui, ó Tá vendo? Vem com essa daqui E vem com a outra Essa granada aqui é a mesma Que vem com o Snake Eyes Da versão retro, né? É a mesma Tem duas dessa Ele vem com a besta que vinha Na versão tradicional também Essa besta aqui é bem feinha Podia ser a da Skart Mais bonita, né? Mas essa aqui é bem feinha Vem com ela de novo, tá vendo? Vem com essa mochila de explosivos Também veio com o Snake Eyes A versão 1 dele lá Que é a versão do invasor, né? Aí é bem legal Aqui é bem flexível Ele vem com essa metadeadora Que é a mesma metadeadora do Farfly Que também vem na versão retro, ó Aqui é legal porque sai essa parte da frente aqui Se você quiser, ó Tá vendo? Se você quiser, tira essa parte E aqui o pente também sai, ó Tá vendo? Então Ela fica bem Já veio toda montadinha Assim, desse jeito mesmo Que vocês estão vendo Ele vem com essa mochila Essa mochila assim é legal, ó Tá vendo? Tem umas flechas aqui, né? Tem aqui uns equipamentos Tem um míssil aqui em cima Alguma coisa do gênero, né? Aqui uma antena Alguma coisa assim Tem um cabo aqui, tá vendo? Passa pra cá E vem com o cabo aqui pra baixo, né? Bem legal, né? Gostei dessa mochila aqui Ficou bacana, né? Já viu essa aqui antes, não viu? É, já vimos já, né? Ele vem com uma basezinha também Sem nome também Que a gente já conhece, tá bom? Não é nadinho, camarada? Chega aí Bom, visivelmente Ele lembra mais a versão A versão original dele, né? A vintage A cabeça dele possivelmente é a mesma A gente vai comparar com a outra no final, né? Mas aqui, a cabeça dele Vem toda com essa roupa Camuflada aqui, né? Com essa malha Tá vendo? Bem legal, ó Só aparece o rosto dele aqui Basicamente um cobra, né? Isso Bem legal o pescoço também, né? E ele vem com esse colete Bem bacana aqui, né? Colete legal Tem tudo isso aqui de Acessório aqui De... Isso aqui possivelmente É pente de bala, né? Então, ou seja Realmente a montanadora dele Não vai ficar sem munição, né? Como eu falei pra você A boina dele tá dobrada aqui, ó Infelizmente, né? Seria legal que ele viesse Com a boina dele pra mexer E ele mexe aqui, ó Mexe aqui Aqui no braço também mexe Eu acho que esse corpinho aqui É o corpinho do Stalker Vocês me falam aí embaixo Se não é Pra mim tá aparecendo Que é do Stalker Tem número 75 Ele mexe aqui E a borboleta não é muito grande Nenhum dos dois lados, tá vendo? Mexe aqui também Vamos ver a parte de trás A parte de trás é bem tranquila aqui, né? Bem sem gracinha, né? Tem essa parte aqui Aí vem a parte da calça dele aqui Aí ele tem um cinto também Que é bem volumoso, tá vendo? Eu acho que o cinto em si, ó Essa parte aqui não serve pra muita coisa É só pra ornar, né? Só pra fazer ficar bonito Mas aqui ele tem dois coats, né? Tem aqui a da pistola com o supressor E aqui a da adaga Dei pelo menos uma aqui, né? Uma vem aqui E a outra vem aqui na perna dele aqui Olha aí, ó Aqui também dobra duplo, né? Pelo menos não tem pino, né? Nem aqui, nem aqui Que já é legal, né? E o coturno dele é bem legal, tá vendo? Tem tudo bem amarradinho ali, ó Bem bacanão Gostei, tá vendo? Tem uma textura aqui na perna dele Dá pra ver, ó? A calça toda tem essa textura, tá vendo? Além da cabeça dele aqui também tem textura, ó Se fosse uma malha, né? Bem legal Gostei Gostei desse bonequinho Eu vou armar ele aqui Eu já venho, pera só um pouquinho Pronto, olha aí Montei ele aqui, ó É bem facinho de montar Não tem muita dificuldade, né? Preferi não colocar a besta dele aqui Mas eu já montei o resto das coisas Bem, nem coloquei a base, ó Vamos tentar pegar aqui, ó Então eu botei uma adaga daqui, ó É uma adaga que tá aqui E a outra tá na perna aqui embaixo, tá? Se está na ordem certa Pode ser que você ajuste, né? Aqui tá a pistola dele, ó Com o supressor aqui na frente, tá vendo? Cabe as duas coisas Eu pus a mochila nas costas dele E essa bolsa de explosivos aqui Eu prendi as granadas aqui na alça Não sei se é assim Ou se tem algum outro lugar pra colocar Mas eu achei que ficou bonitinho aqui E aqui eu botei a metradora do Firefly Na mão dele aqui também Então acho que ficou bacana, ó O que vocês acharam? Eu gostei Ficou bonito, né? A gente vai comparar com o outro Vamos contar um pouquinho da história dele Antes de seguir aqui, ó Primeira vez que aparece aqui no canal Porque a outra versão Eu não fiz review ainda Mas vou fazer, tá bom? Então o nome dele é Wayne Sneeded E o local de nascimento dele é Alborn, Alabama, nos Estados Unidos, né? Ele saiu na Hasbro em 1986 Que é a Wave 5 E as atividades principais dele São infantaria e armamentos leves, né? Armamentos leves A Estrela não lançou esse cara E nos quadrinhos ele saiu na edição 47 De maio de 1986 Ele apareceu no filme No Dia de Old The Movie de 1984 E também na segunda temporada da Samba Um pouquinho da história dele lá nos Estados Unidos Então ele é nível 6 É o Staff Sergeant, né? Que é o segundo sargento E ele é um Ranger dos Estados Unidos Um Ranger do Exército O File Card Vintage dele Fala um pouquinho aqui, ó Era um instrutor de pista Na escola de Ranger em Fort Benning E um observador consultor Na escola de operações secretas Na América Central Ele é meticuloso, paciente, obstinado Ele gosta de acordar às 5 horas da manhã Para fazer uma corrida de 10 milhas E uma sessão de treinamento físico Antes do café da manhã Ele gosta de ficar agachado e móvel Ao lado de uma trilha na selva Por 3 dias seguidos Esperando para emboscar bandidos Que possam aparecer O que ele odeia São pessoas que não têm interesse Ou não estão interessadas Em fazer o seu melhor Tá vendo? Bem legalzinho, né? Pra quem não sabe Beach Head aqui, né? É o famoso Cabeça de Praia Na tradução literal E é uma linha temporária Criada quando uma unidade militar Atinge a praia pelo mar E começa a defender a área Conforme outros reforços vão chegando Uma vez que a unidade grande é suficiente É reunida A força invade Para começar A avançar pelo interior Ou seja Então o Beach Head A cabeça de praia É o cara que chega pelo mar A equipe que chega pelo mar Primeiro Primeiro contato Justamente pra segurar aquela área E permitir que os reforços cheguem Bem bacana, né? É conhecido por ter uma cabeça Muito fria no campo E parece gostar De algumas das piores coisas Que o exército tem a oferecer Não é incomum Ouvi-lo cantando música Country baixinho Durante as operações tensas A única coisa que faz o Beach Head Perder a paciência É o que ele vê como incompetência E preguiça nos outros É por isso que ele é um sargento Instrutor tão malvadão Beleza? Pera aí que eu vou trocar ele Já falo mais um pouquinho Pronto, tropa Olha aí Eu só troquei a arminha Na mão dele E botei a besta Ela fica bem pequenininha, né? E acho que essa mão Não tá projetada pra essa besta Então pra colocar o dedinho No gatilho Tem que fazer bastante esforço E cuidado, tá bom? E aqui eu prendi Aqui só a parte das explosivas Na mão dele aqui, né? Ficava legalzinho A primeira missão do Beach Head Na equipe Joe Foi auxiliar Hawke Durante o resgate de Snake Eyes Na ilha Cobra O resgate foi bem sucedido Após uma batalha com barcos De ataques da ilha Através do Cobra E dos Cobra Eos Após essa missão Beach Head entrou furtivamente Em um avião russo Para frustrar sequestradores Junto com o Flint E Lady J Logo depois ele fez parte Da primeira equipe de Joe Que entraram em Springfield Antes da invasão da cidade E mais tarde Beach Head fez parte De um grupo de aconselhamento Os Contra-Revolucionários De Sierra Gordo Aquele país fictício Na América Central Na luta contra os Cobras Onde mais uma vez Se viu envolvido Um resgate de Snake Eyes Num terror drone Então tem um pouquinho Da história dele aí Uma curiosidade legal aqui É que no filme De Joe de 1977 Que eu tive que assistir Ops Que eu tive que assistir Porque eu fiz o review Do Cobra do Once a Man Se você não viu Dá uma olhadinha aí em cima No resgate também legal Lá no filme Ele é instrutor Dos novos recultos Ele é bem durão mesmo Os reclutas novos Que ele está treinando São o Falcon Jinx Tunnel Rat Big Lob Chuckles E Law & Order Desses todos aqui Só o Big Lob Que não apareceu ainda na linha Em algum momento Ele deve aparecer também Pra te completar aqui Os Raw Rides É isso? Beleza gente? E aí? Gostaram desse cara? Eu gostei bastante também Achei bacana Pera aí Será que eu dou uma nota aqui agora? Vou dar uma nota pra ele aqui agora Gostei do bonequinho Achei legal Eu vou dar nota 8,5 pra ele 8,5 tá legal Acho que faltou só a boinazinha E esse negócio aqui Essa bestinha Que realmente ficou muito zoada Deixa eu trazer outra versão Pra te comparar Pera aí Pronto, olha aí tropa Essa aqui é a versão principal Que saiu lá atrás Na Cobra Island No primeiro ano da linha E essa aqui Essa versão foi realmente Bem estranhinha Em especial a arma em verde Que também tem arma em verde Que eu não sei porque Eles insistem em fazer arma verde Mas aqui está um verde Mais estranho ainda A roupa dele também Está um tom diferente Esse verde aqui Está bem mais bonito Parece mais militar Do que esse aqui Que está meio bandeiroso A cabeça parece ser a mesma Embora aqui venha com boi E ali não venha Vamos resolver esse problema Pronto, olha aí Não, aí você achou Está vendo aqui bem E a mochila que eu já tinha visto Está aí É a mesma Então por isso que eu já tinha visto Essa mochila Está aqui É a mesma A calça dele também Parece ser diferente Não parece ser a mesma Porque tem joelheira aqui E tem uma caneleira horrorosa Aqui também Da faca aqui E da pistola aqui E essa arma aqui Que Deus me livre Olha que beleza Ainda mais nessa cor estranha Então está bom Mulheraram bastante o bonequinho Achei que isso aqui Ficou muito mais legal Agora com boi Ficou sensacional Beleza, gente? Então me inscreve aí O que vocês acharam Desse carinha aí E não esquece de inscrever E clicar no sininho Para receber as notificações Que tem bastante coisa no canal Aqui para a gente fazer review Está bom? Beleza? Então está bom A gente se vê no próximo vídeo E... Yo, Joe!